Bom, com a vazante, as terras ficam um pouco mais, terras meia caídas. E essa aqui é uma área que pertence ao município de Autazes, no estado do Amazonas. Nós temos um diferencial do planeta, um diferencial das coisas que acontecem no sistema global. Olha só, as árvores caídas, vai ser um processo natural. Quando o rio enche, depois a enchente e depois a vazante. E as árvores, as raízes não aguentam e caem. Essa história que se circula na mídia sobre grandes queimadas, eu não sei se é para vender para gringo alguma coisa. Por exemplo, nesse período agora nós estamos de chuva. Eu não sabia que grandes queimadas aguentariam esse período de chuva. Nós estamos agora, está chovendo, como vocês estão vendo. Aqui nós somos municípios de Autazes. Se existem grandes queimadas, como assim se fala, eu acredito que seja lá pela Europa ou quem sabe nos Estados Unidos da América. Porque aqui na Amazônia, onde eu moro, onde eu habito, e também não estou fazendo propaganda aqui de... Eu sou contra, radicalmente contra qualquer tipo de queimada, porque atinge o ecossistema e automaticamente a nossa vegetação e a nossa fauna. Mas eu sou a favor que parem de estar criando grandes conflitos ideológicos usando a nossa Amazônia. Pessoal, deixe de ser ridículo. Se preocupe com outras causas sociais. Vocês não sequer se preocupam com o homem da floresta. Por exemplo, eu vou mostrar agora uma casa que é o homem da floresta que mora aqui. Que cuida e que protege a nossa terra. Ele não tem direito sequer. Ele não tem direito sequer de falar. O direito que ele tem, ó, é de ficar calado. Está ali. Essa aqui é uma casa... Do homem da floresta. Olha só como é que ele fica. A casa lá em cima. E em função do quê? Que essa área... Ixi. Né? Olha só, outra casa. Vocês aí que ficam brigando por determinadas coisas. Comece a brigar pelo homem da floresta que habita aqui e que protege a floresta. Tá bom? Comece a ter essa conscientização. Vamos criar projetos para cuidar desse homem que aqui habita. Isso sim, que é proteger a Amazônia da cubice internacional. Bom, isso é proteger a Amazônia da cubice internacional. Vamos sair dessa mesmice de dar foco à cubice internacional. Nós brasileiros, nós brasileiros, a gente tem uma coisa tão engraçada, a gente entra no lance biológico e esquecemos a pátria. Vamos parar de fazer mimimi. Vamos parar de fazer mimimi. Viu aí, galera aí da esquerdopata? Olha, bora conhecer a Amazônia antes de falar. Muitos de vocês escrevem, mas não conhecem. Tá aí, ó. Esses aqui protegem a Amazônia. Esses aqui protegem o Brasil, tá bom?